Olá pessoas, como vocês estão? Espero que estejam bem, pois eu não estou não, e vou explicar por que. Hoje fui no banco sacar dinheiro do caixa eletrônico, digitei para sacar 200 reais, e só saiu 20 reais, fiquei lá, esperando para ver se o resto do dinheiro saia, quando. De repente, ouvi uma voz que vinha do caixa eletrônico, dizendo o seguinte, ouça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho